E como é que ficou o seu sentimento assim de Pô, veio comigo e não foi Foi com outro e não foi Com o É Natural, eu acho que eu senti menos Porque assim, ela bateu o que bateu ferrugem também é fogo E com o Dilcinho também, adoro o Dilcinho ter vontade Eu já conheci o Dilcinho com o Eliseu também Num show em São Bernardo Só que com o Dilcinho eu senti um pouco da música Porque ela estava, essa estava andando comigo, entendeu? Mas eu sinto que ela tem alguma coisa ainda comigo, sabe? Porque o Dilcinho não trabalhou muito ela Pouca gente conhece na voz dele E por exemplo, nesse domingo eu recebi um vídeo lá do sul De um grupo que chama Tempero, uma coisa assim E eles tocando a música na minha versão, entendeu? E até eu mandei uma mensagem para os caras agradecendo e tal Então eu sinto que como ele não trabalhou Pode ser que a gente, né? Eu gravei ela novamente O Puxadinho e o É Natural As três juntas, o meu samba que você divulgou Com o É Natural E o Puxadinho, aí com a participação do Krigor E a participação do Vavai Márcio Sim E é engraçado que quem não conhece Por isso que é bom ter você aqui para trocar essa ideia Porque de repente a galera que vai ouvir Esse Pupurri pode pensar que Ah, ele pegou a música do Ferruge Pegou a música, pegou entre aspas Ah, e a do Dilcine regravou aí Mas na verdade a música já tem uma história contigo Tem, tem É assim, eu entendo tranquilamente E eu torço pelo sucesso do Eliseu Porque eu cresci junto com ele ali, né? Então, tipo, primeiras notas de violão Foi o Eliseu, o Rom Eles eram professores bons Eu que não era bom aluno para tocar E daí eu fui só cantar Mas, então, a gente via aquela Aquela obsessão mesmo De fazer as coisas certas Tem também lá na minha cidade também Mandar um abraço para ele O Anderson Correia Que toca com o Bela, né? Estava com o Bela, não sei se está ainda Sim, sim, sim Ele também Ele estava lá no Samba Recife Esses caras inspiravam a gente Porque esses caras inspiram a gente, né? Mas assim, quando a gente era mais novo Porque eles falavam A gente vai fazer A gente vai conseguir E eles abriam mão das coisas Eles corriam atrás Eles faziam Muitas vezes Cara, a gente ia fazer show Puta, andava mais de uma hora a pé Com o instrumento nas costas Eu tinha 56 quilos a mais Entendeu? Eu fui o rojo dos caras Estava forte Eu venho no... Eu acredito que o Samba Ele tipo... Ele foi meio que uma... Como uma religião, assim Para mim, sabe? Que foi me moldando E vem me moldando, né? É mesmo Tipo assim, hoje Tipo... Eu sou diferente de ontem E amanhã eu quero ser diferente, né? Não perder os valores, né? Mas tipo, o resto Eu ia aprendendo, né? Mas quando você fala 56 quilos a mais É porque você estava... É, eu tinha 56 quilos a mais É mesmo? É Caramba Aí eu fiz bariátrica Ainda não estou, né? Perfeito Mas aí comecei a incluir exercício Comecei a não sei o que E era coisa tudo Que eu não fazia, né? E aí, por exemplo Com a música Porque eu nunca tive empresário, né? E depois eu entendi isso também Eu falei assim Por que uma pessoa... Até eu acho que você ajuda muito Por que um cara vai pôr dinheiro No outro, assim, do nada? É, cara Então a gente não romantizar isso E pegar e falar assim Não, eu vou trabalhar, cara Entendeu? Então eu acho que eu aprendi Mais com os não Com as pessoas fechando as portas Do que com o sim, né? E aí, quando era até 20 anos lá Era assim Ah, eu quero ir no Faustão A qualquer custo, né? Eu quero não sei o que E depois você percebe Que não é sobre isso, né? É Aí você fica só obcecado a isso Você não vê a beleza do caminho, né? Tipo, no dia que eu conheci o Krigor Eu vi as meninas lá Que tinham o caderno Com a foto do Krigor Com o negócio do Vavá E tal E daí hoje, pô Você tem o celular do cara Você cantar com o cara Fui fazer show com ele Com o Vavá e Márcio Em tudo quanto é lugar Né? E o Krigor também Cantei com ele Quando eu tinha 56 quilômetros E cantei com ele há pouco tempo E aí você conhecer todos esses caras O Márcio, o Arte Então, pra mim Isso aí eu ainda não E também, se Deus não der mais nada Eu já sou agradecido Só que a gente trabalha Pra querer mais, né? Não é que a gente tá acomodado Mas a gente tá grato, né? Com o que tá acontecendo, né? E tu falou de um cara assim Que eu acho maneiríssimo Assim, já entrevistei ele algumas vezes Que é o Krigor, né? Nossa Que é um cara assim que ele Pô, eu era muito fã do Sou muito fã do Krigor, né? Mas eu lembro do Krigor lá do Exalta Aquela coisa Que tinha aquela magia, né? Sim Só quando você conhece o cara pessoalmente Você vê que é uma magia diferente Mas tão boa quanto, né? Porque é um ser humano assim Tão do bem, né, cara? Você fala até me arrepia assim Porque quando eu conheci o Krigor Eu falo pra ele assim Que eu esqueci que ele é artista, cara Pois é Eu não sei se você teve essa sensação É, 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 verdade Tive essa sensação também Cara, eu nunca vi assim Um cara igual aquele cara, meu Nunca vi Ele chega assim Quando ele faz algum show Que a gente se encontra Porque o contratante fez Porque alguma coisa assim Ele fala assim Hoje você vai trabalhar, Dan E aí